Agora eu só passo pano no chão uma vez por semana. Isso aqui limpa a sujeira do piso por até 7 dias. E vamos começar colocando para ferver 1 litro de água. Enquanto a água ferve, vou colocar aqui 1 colher de sal. 2 colheres de bicarbonato. Gente, o bicarbonato não pode faltar na nossa limpeza. Ele é antibactericida, antifugicida e embranquecedor. É muito bom, pessoal. Vamos adicionar 3 colheres de detergente. Essa dica é tão boa, gente, e tão poderosa, que substitui qualquer produto de limpeza. O produto de limpeza está muito caro. E isso aqui, gente, a gente tem dentro da nossa casa. Agora nós vamos colocar, gente, o vinagre. O vinagre, ele é poderoso contra xixi de cachorro. Isso mesmo, gente. Você tem um pet que você cria dentro da sua casa e ele faz xixi dentro da sua casa. Quando você limpar o seu chão com essa mistura, além de durar 7 dias, o seu pet não vai fazer xixi mais dentro da sua casa. Nós vamos colocar agora 100 ml de álcool. O álcool, ele serve para secar mais rápido. E é só misturar tudo muito bem. Gente, vocês perceberam que é tudo que nós temos dentro da nossa casa? Isso aqui você não vai gastar dinheiro. Agora nós vamos colocar água quente, gente. Tem que ser água morna. Misture tudo muito bem, que ela vai ajudar a dissolver os produtos. E eu vou completar com mais 1 litro de água. Esse tanto dá para passar numa casa de 5 cômodos tranquilos, gente. E agora, pessoal, o nosso ingrediente final, ele é o limão. Para que serve o limão? Para dar um cheiro cítrico na sua casa. Vai espantar a formiga, vai espantar aqueles mosquitinhos, vai deixar um cheirinho cítrico no seu lar. Vai tirar, gente, aquela murrinha de dentro da sua casa. Pessoal, essa receita vale milhões e você não vai gastar nada com isso. Está tudo assim muito bem misturado. Agora vamos para a prática. Está vendo o meu chão? Ele está aquele chão embaçado, aquele chão sujo, pessoal. Olha isso. Sem brilho. E eu gosto muito de fazer essa mistura, porque quando eu faço e passo ela aqui, além de limpar profundamente o meu chão, ainda deixa um brilho maravilhoso. Agora é só torcer o pano na nossa misturinha e vamos começar a limpeza. Eu gosto de fazer esse buraco no pano de chão, porque fica mais fácil. Porque o pano de chão, ele não sai do rodo. Vai ir a dica, pessoal. Super legal essa dica. E agora eu vou começar a limpar. Gente, já passei quatro panos na minha cozinha e olha a sujeira saindo. E aqui, pessoal, eu finalizei o meu trabalho. Qual é a nota que você dá para a dica de hoje? Gente, isso aqui passou na segunda-feira? Vai a semana inteira. É só varrer e fica bonito desse jeito. Mas o meu piso, ele é o piso vinílico que eu tenho no chão. Qual que é o piso aí da sua casa? Pode fazer aí, porque com certeza, se for porcelanato, se for cerâmica, vai clarear e vai dar muito brilho, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje. Deixe para mim aí a sua opinião, porque ela é muito importante para o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.